Eu sou o António, eu queria começar por dizer, desculpa por não poderá dizer a t-shirt, e queria só dizer uma coisa que o Afonso já disse, e que é verdade, que é que tudo o que nós vemos esta semana, que vos pode parecer muito, nós, se não possamos enxergar isso, pela minha experiência e pela minha volta, recebemos muitos pais, recebemos muito nos lares, recebemos muito na escola, recebemos muito no porta-a-porta, cada sorriso, cada live na despedida, tudo o que vocês, crianças e adultos, nos ofereceram, foi uma maneira de ver aquilo isto, e de que quando nós chegamos a Lisboa, conseguíamos estender esta nossa missão, ou seja, se nós temos que, de facto, as nossas atitudes e a nossa alegria, que traz frutos, como nós achamos que trouxe a Ferreira dos Ezer durante esta semana, nós chegaremos a Lisboa e conseguiremos fazer, ou tentaremos fazer, algo parecido, e temos a certeza, tal como eu sou aqui, que isso dará frutos. E eu lanço um desafio a todos, que é que não é preciso ter esta fechada, não é preciso estar nas missões, não é preciso ser missionário, não é preciso ser universitário, para que passamos o que nós fizemos durante esta semana. Podemos visitar lá, podemos ajudar, podemos nos rir às pessoas, podemos dizer bom dia, podemos estar sempre alegres, dançar, cantar, e pode-se o garantir, acho eu, o padre pode confirmar, que isso trairá muitos frutos e frutos positivos, e, como ontem no teatro, que alguns de vocês devem ter visto, podemos ver que, de facto, a alegria e a fé, que era o tema do teatro, traz, de facto, e garantidamente, uma alegria e um preenchimento espiritual, que é fundamental para a felicidade. Estou um bocado tremendo. Obrigado.